Nós estamos ao lado do investigador Sérgio Verri, da Polícia Civil de Paissandu e no domingo teve um homicídio aqui nas proximidades da delegacia. A vítima foi o Fernando Macario, 24 anos, foi a óbito no local. Tiago Klitsch, 28 anos, ele levou dois tiros. Segundo informações, essas vítimas não tinham passagens pela polícia. Exatamente. Tanto o Fernando quanto o Tiago foram alvejados por disparo de arma de fogo. Frente a um bar que na Avenida Curitiba, ambos não tinham e não têm passagens pela polícia. Mas, segundo informações da própria família, o Fernando tinha envolvimento no tráfico. Além de usuário, provavelmente ele também fazia algumas correrias para o tráfico e tinha envolvimento. Até agora, o que aponta a causa do homicídio dele é o tráfico. Provavelmente um acerto. Ah, com certeza. Segundo o pai, ele estava devendo para algumas pessoas aí. Essas pessoas estiveram até na residência dele cobrando esse valor e tudo indica que o Fernando não saudou essa dívida e eles cobraram ela de outra maneira. A polícia já tem suspeito? Sim, nós temos um suspeito aí já. Está sendo investigado e vamos solicitar à justiça a prisão desse indivíduo e vamos aguardar. Em relação à tentativa de homicídio da Rua Ibirapuera no Jardim Alvorada, no domingo à noite, o Wilber Ferreira dos Santos, 18 anos, levou três títulos. Exatamente. O Wilber já é conhecido nosso aqui, já tem várias passagens aqui. Ele tanto é usuário quanto traficante do setor ali do Jardim Ouro Verde, Novo Horizonte. E também ali foi um acerto de contas envolvendo o tráfico. A droga está relacionada com a maioria dos crimes? Com certeza. Inclusive no bolso do Wilber, quando ele deu entrada no hospital, ele portava algumas pedras de crack. Segundo ele, para uso. Mas a gente sabe que, na verdade, o Wilber vende droga. E foi provavelmente, ele estava invadindo um setor que não era dele e as pessoas que são donos ali do setor, entre aspas, foi quem tomaram essa atitude de disparar contra ele lá. E aí